Glu, 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 glu Tem muitos, mas muitos peixinhos no fundo azul do mar Muitos, mas muitos peixinhos no fundo azul do mar São tantos, mas tantos peixinhos no fundo azul do mar Tantos, mas tantos peixinhos no fundo azul do mar E assim ninguém escuta o filhinho de um peixinho Que canta tão baixinho Que canta tão baixinho Glu, 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 glu Glu, 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 glu Tem muitos, mas muitos peixinhos no fundo azul do mar Muitos, mas muitos peixinhos no fundo azul do mar São tantos, mas tantos peixinhos no fundo azul do mar Tantos, mas tantos peixinhos no fundo azul do mar E assim ninguém escuta o filhinho de um peixinho Que canta tão baixinho Que canta tão baixinho Glu, 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 glu Glu, 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 glu Legenda Adriana Zanotto